E aí galera quem fala é o Gnome Game estamos trazendo mais um vídeo para vocês e eu estou aqui com o Zilio novamente Fala Zilio, Zilio e nós estamos jogando a Gario e eu acabei de entrar em uma partida Ah não, eu não vou pegar esse negócio não Nossa galera, trava muito o bagulho, hein, tô louco Nossa, eu, ai, ele, velho, morri gente, tô louco Vamos começar a partida, né gente, já vamos começar ruim, hein Eita, tá travando demais Galera, eu já comecei morrendo Tá gravando, tá gravando Ih, eu já tô em 82, dá pra você ver Morri de novo, galera Isso é ruim, hein, velho Esse jogo trava muito Galera, vocês gostaram do Slither, hein Mãe, eu vi, velho Nossa, morri Tem muita visualização do Slither, gente Que que é isso, que que é isso Gente, vocês estão bombando o canal, hein Em 44, cresce muito rápido os vídeos, tá crescendo muito As olhas que estão crescendo muito rápido Agora eu quero ver os likes, eu quero ver os inscritos Se eu não ver eu vou ficar triste, hein É Só tem 3 likes, ó Não, o vídeo Nossa, tia Você tem quantos likes, velho? Eu não sei, não vi Ups, que isso? Morreu? Morri Ai, morri também, gente Vou dar um corte aqui, galera Pra quando eu tiver maior, eu volto Voltamos, galera Aqui, né Então, bora lá Eita Eita, tiozão Eita, tiozão Aqui, aqui, porra Eita Ah, não, sai com ele, sai com ele Ai, galera, morri De novo Fica quieto, velho Quem é, Nicolas? Meu irmão Ah Fica quieto Fica quieto, obrigado Aê, galera, conseguimos dinheirinho Galera, conseguimos um sem de moeda Não, não, não Vamos lá, galera Ah, mano, tá travando, galera Eu sei, é muito ruim esse jogo Hum, tá travando Vai, vai E pede aí no comentário, né, galera Jogos 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 Mano, eu não vejo um comentário Já no senhor Titor Que o Cacarevito Mudou o nome pra ser O Cacarevito Mudou o nome pra ser O Titor Ah Lá tem uma barra de comentários Sabe se vocês me acham feio? Eu não tô Sem nada Pode falar Deixa nos comentários Pode falar tudo que vocês quiserem, gente Pode falar Eu vou responder Então Se vocês me darem É, vídeo É, pedir vídeo É, pedir vídeo não Fala, Jílio Faz, Jílio, responde Jílio Faz, Jílio Desafio, Jílio É, eu vou Mas vocês não permitem Eu não posso fazer Eu vou fazer um Jílio responde Vou dar um corte aqui Galera Nossa, eu burro Ó Galera Eu voltei Calma Galera, olha o tanto de coisa Que acabou de chegar pra mim Olha isso O Pissi quer ir no comentário agora Eu quero ver se vocês Galera, galera É, eu odeio quando faz time E eu voltei Eu voltei, eu voltei Mano, eu tava gravando E tava no pause, velho Nossa, galera Bugou Vamos aí, galera Vamos ficar grande Vamos ficar grande Se vocês quiserem Mais agário Eu, eu Não, eu vou trazer mais Esse mistério Trava muito Olha, massa Nossa, massa Vamos lá, galera Vamos Ah Ô, mano Não, não, não Os cara tá me fechando Galera Não dá Não dá pra ficar atrás de ninguém E trava E trava Trava muito Por isso que nós tá ruim Trava muito Trava muito Olha Não, isso daí não pode Mano, como que o cara saiu dali, gente? Como assim? O cara é hack Como? Ele saiu da onde? Encontrei um hack Encontrei um hack Ele, tipo Ele tava num negócio ali E depois ele tinha sa... Aí, ó Me matou de novo Gente, quando eu falei que ia ser esse litério de ratos Eu falei errado Eu quis dizer agário Encontrando o rato, tá? Eu... Era pra eu ter falado agário Só que eu falei esse litério Mano, galera Mano, eu morri pro leão Que que é isso? Galera, eu vou dar um corte Que quando eu tiver grande Eu volto Eu também, galera Só com vocês assistindo Que eu ganho forte Ai, achei o LOL Galera, voltei Eu não consigo ficar muito grande Não consigo Não consigo Só para de vocês Só para de vocês Vou tentar Vou tentar ficar grande Não O meu canal Eu vou tentar ficar grande Então, bora aí, né? Ai, galera De novo Galera, no meu canal Ô, se inscreve aí, pô Nossa, cara Que que é isso, pô? Para com essa porra Nossa, véi Nossa, deu uma garganta agora Nossa, véi Quando eu fui ver o vídeo do litério Quando eu fui ver o vídeo do litério Você é louco, véi Tava bombando a visualização O do zilho tá bombando Só que o meu não tá Galera Tem que aí Tem que ajudar Tem que ajudar O dele tá muito cocô De... Cala a boca Eu tô falando com o ele Por favor Nossa, que corte que eu dei agora Você viu? Galera, eu já volto Não, tô aqui ainda, galera Eu vou... Mano O cara... Galera Não, calma aí Deixa eu ver o corte Dá o corte aí Galera, ele já volta Eu falava o corte Olha, nós dois Nós dois Nós dois Eu vou tentar carregando O senhor Ah, não Minha massa Não, mano O cara é hack Meu agário parou Meu agário parou Nossa, galera Eu tava em... Não sei quanto metro de distância do cara O cara me comeu É, galera Nossa, já me mataram de novo Que que é isso? Morri por um... Galera, não recomendo agário Agário trava Trava, trava muito Eu recomendo... Slitter 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 é muito bom Mas agário... Ai, errou Agário errou Agora, desculpa Porque meu irmão não é chato Ele não me deixou... Ah, é... Olá, então por que você tava falando? Eu falei Niko, você pode abaixar o volume Por favor, ele fica em silêncio Você não Você falou que fica Mas não tá ficando Olha aí, olha Esse sumou O que sumou? Tem um cara aqui Quem tem primeiro pra você? O que você... É... Galera Meu Deus Já tá com sete Eu vou terminar Ó Eu prometo pra vocês Esse vai ser muito Esse tem... Aqui, eu também Tá com a minha aqui Deixa eu ver Ai, moleque Quem tá primeiro Que for cara Esse tá aqui Deixa eu ver 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 Não, marca Não, marca Deixa eu ver Por favor Galera Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu falei que ia sair vídeo 3 horas E... Tchau Galera O vídeo vai ficar por aqui Então Se inscreva no canal Compartilhe E... Vamos lá, né? Ó Vai ser a parte Vai ter a parte 2 Galera Falou Galera 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 Compartilha aí o vídeo Compartilha aí o vídeo Tchau.